Melina, Pedro Nós dois estamos emocionados, hein Pedro? Ah, realizar um casamento sempre é maravilhoso Realizar um casamento de quem a gente ama muito É mais maravilhoso ainda E nós temos uma história, né? Temos uma história E eu sei que é certo Mesmo um coração Não poderia ter amor de você e eu Aqui eu estou Eu estou prontos Dizem quando Quando você cai em love Você perde o controle Você não pode se mantém E você não pode deixar E você deixa Você não pode deixar Você não pode deixar Você não pode deixar Você atreveu Você não pode deixar Vão acontecer Quando você está É west E você não pode deixar Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu não quero fazer muitas promessas porque quem ama não precisa prometer. Eu quero apenas te dar liberdade para que você possa acreditar na gente e esperança para viver. Tomo uma das decisões mais sérias da minha vida e torno público o meu desejo de me casar com você. Sim, eu decidi dividir a minha vida com você. Eu quero muito te fazer feliz porque você merece ser feliz. Eu quero muito. 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 Eu quero muito.